Pô, Pedro Certeza, você que compareceu, né, ao Maracanã e viu o Botafogo vencer por 2x0. Cara, fiz a abertura aqui do Clariô... Irmão, segue o... Mentira, 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 mentira. Ó, fiz a abertura aqui, Clariô, Clariô. Pô, agora falando sério, é um, assim, passa um recado interessante também essa vitória contra talvez o principal time aí do Brasil, com certeza. Bom dia, viu? Cara, bom dia a todos aí, galera de São Paulo, essa esforada São Paulo. É, ontem foi um dia muito bom. Cinza das cores lindas da meia do Botafogo. Perfeito. Ontem foi um dia muito bom. Cara, eu acho que esse jogo contra o Flamengo foi muito importante, mas eu acho que mais importante do que esse jogo especificamente foi essa sequência que o Arthur Jorge tá conseguindo emplacar, cara. Eu acho que o Botafogo tava num marasmo de futebol desde a chegada do Bruno Lager. Se você pegar um recorte ali, é uma coisa meio inconstante, assim, que não empolgava ninguém, causava mais dúvida do que convicções. E aí, do nada, do nada não, né? Depois de quatro treinadores, se eu não me engano, vem o Arthur Jorge e consegue emplacar um trabalho, que a gente consegue ver e falar assim, cara, temos técnico. Pelo menos, assim, não quer dizer que a gente vai ganhar nada, não quer dizer que a gente vai ser campeão de nada, mas é um trabalho que empolga o torcedor, que vem ser coroado, né? Essa sequência vem coroada com uma vitória num clássico fora de casa, que é muito importante, né? que é o maior clássico na visão do botafoguense, pelo menos. Então, assim, eu acho que mais do que a vitória em si, a vitória contra o Flamengo obviamente é importante, mas vem de uma vitória na Libertadores que era muito importante, vem de uma resposta no Brasileiro imediata, ele perde pra LDU, mas já é uma mudança. No primeiro jogo contra a LDU, que é o primeiro jogo dele na altitude, tu já vê uma mudança clara do último jogo do Thiago Nunes, do Fabio Matias, assim. Já é uma viradinha de chave, ele mínima. Mas agora a gente vê um futebol que é o time do Arthur Jorge, claramente que é um time muito diferente do que a gente vinha vendo nos últimos meses. Então, assim, eu acho que o que mais empolga, obviamente, vencer um clássico contra o Flamengo é muito importante pro Botafogo, pra moral do botafoguense, que vinha sendo massacrado desde a final do ano passado, ainda no Carioca, não conseguiu se classificar, numa estreia meio ruim na Libertadores. Então, assim, uma vitória no clássico, assim, diante dos rivais, né, na casa dos caras, pra moral do botafoguense é espetacular. E pra coroar esse início de trabalho dele é fundamental também. E aí você, ô Jorge Itô, como é que você vê essa vitória? Porque tem aquela parada, né? Ah, beleza, tá com uma sequência positiva, tá com um técnico novo, só que tem que pegar aquele adversário, sabe, que todo mundo quer bater. Aquele cara que todo mundo quer chegar e também mostrar o seu trabalho. Ali é que quando tem um resultado positivo, a análise acaba sendo um pouco diferente também do tipo, ó, temos sim time pra brigar mais uma vez pro título. É, é, daquelas vitórias que são emblemáticas, né? E o Certezas fala da chegada do Arthur Jorge, ele cita lá o jogo com o LDU, e é importante a gente pontuar, né? Esse sistema, o Arthur Jorge tem apostado, tem investido nele desde o primeiro minuto no Botafogo, porque lá na LDU ele escala o time com quatro atacantes lá em Quito. E causa um estranhamento, né? Primeira vez ele fala, meu irmão, o que que esse cara tá fazendo? O cara tá maluco. Ele continua, continua, continua. O cara tá maluco, o cara vai colocar quatro atacantes, um time que já tinha tomado uma enfiada em casa do Júnior Barranquilho, o cara vai tomar uma goleada em Quito. Ele perdeu o jogo, mas ele mostrou desde o início a maneira que ele queria escalar o Botafogo, especialmente do meio pra frente. E tem um outro ponto também, que a gente conseguiu observar uma evolução, uma melhora rápida dessa chegada do Arthur Jorge, né? Fruto dessa chegada do Arthur Jorge. Além da bola parada, que funcionou, e o Savarino ontem, depois do jogo, disse que essa jogada foi treinada na sexta-feira, né? Então, não foi uma obra do acaso. É, porque eu não sei se deu pra ver na televisão, mas no estádio, tava muito claro que era uma jogada ensaiada, porque na hora de bater os cantejos, estavam enfileirados assim, fazendo os sinais dos jogadores assim. Então, tipo assim, na hora que foi bater, eu e meus amigos ali falaram, ih, irmão, vai vir uma coisa diferente aí, porque tava muito ensaiadinho ali, né? Tava tipo uma coreografia ali na unidade. Se os amigos do Certeza viram na condição que eles estavam, como é que o Flamengo não viu? Exatamente. Já é uma coisa assim a ser cobrada. Não, pra tudo ver. E o próprio Luiz Henrique fala, pô, legal, porque funcionou, não tava dando certo nos ensaios. Gente, isso é um clássico. É só lembrar o famoso gol do Raí de Virara contra o Barcelona. Quando o Raí se prepara pra aquela jogada, todo mundo no banco cochichando. Não vai fazer essa porcaria. Nunca deu certo igual a do Tele. Deu certo uma vez. Às vezes não dá certo no treino, dá no jogo. Às vezes o contrário também, né? No treino sai perfeito na hora de executar no jogo. É uma porcaria. E de onde o Certeza estava, ele tava na arquibancada atrás do outro gol, né? Ele tinha uma visão boa dessa movimentação. Isso que ele tava pegando por trás a área, né? E você conseguia ver a movimentação dos carros. Absurdo, mas é sério. Tava bem claro que era uma jogada ensaiada assim desde o início. E outra coisa, certezas, do trabalho do Arthur Jorge, pra voltar do ponto que eu tava construindo aqui, uma evolução clara, uma melhora clara desde a chegada dele, o sistema defensivo do Botafogo. Absurdo. Absurdo. Assim, impressionante mesmo, impressionante. Tanto é que o Bastos, que hoje em dia... Cara, com o Arthur Jorge, ele não fez um jogo ruim, tá? O zagueiro Bastos, desde que o Arthur Jorge, ele joga bem, muito bem nos quatro jogos e tem um ou outro ali que ele não compromete. Então, assim, ele melhora totalmente. O Lucas Alter para de falhar, porque o Lucas Alter era tido como um elo fraco da zaga do Botafogo. Os laterais conseguem manter ali uma... É porque, qual é a parada? O Flamengo ontem, ele parece que ele controla o primeiro tempo, né? Mas se você pegar, assim, não tem risco de gol. É só domínio territorial. É só domínio territorial e ele faz isso, assim, não é por acaso, né? Dá pra ver que ele tem essa intenção. Assim como o Botafogo contra o Universitário, Botafogo domina o jogo ali do primeiro tempo, no segundo tempo, com 80% de posse de bola, se não me engano. É, fechou com 70. É, no primeiro tempo foi 80. No primeiro tempo chegou até 80. Que não necessariamente o Botafogo machucou pra caramba o Universitário, mas claramente a estratégia era ficar com a bola. Então, assim, o que conforta o torcedor é que você vê estratégia, você vê uma maneira de pensar que a gente não via desde que o Luiz Castro foi embora. Pô, a verdade é essa. A gente não via uma maneira de pensar futebol no Botafogo desde que o Luiz Castro foi embora. Era uma coisa meio ao acaso, meio que não dava muito claro. Agora a gente vê o dedo do técnico, de fato, que tá todo mundo sentindo. Um belo dedo, por sinal, né? Um dedo português, um dedo experiente, internacional. Belo dedo, Vítor Sérgio Rodrigues? Por enquanto, até o momento, se apresenta um belíssimo dedo? Esse ponto que o Jorge falou, de certa forma, é até surpreendente porque os times do Arthur Jorge, né? Ou o Braga do Arthur Jorge, ficou marcado por sofrer muitos gols, né? O Braga do Arthur Jorge fez quase três por jogo e sofria mais de um, né? Então, assim, a expectativa, quando o Arthur Jorge chegou, era os jogos do Botafogo vão ser animados. Os jogos do Botafogo vão ter muitos gols. E isso não tem acontecido, né? O padrão do Arthur Jorge, mesmo com um time muito ofensivo, melhorou também a defesa do time, né? Que antes vinha bem, fraquejando bastante o jogo lá contra o Júnior Barranquilha. Isso ficou muito claro ali que faltou estratégia, né? Que o Botafogo tomou um a zero e ele sai falando assim, beleza, eu vou pra cima porque eu vou virar o jogo em... Tipo, quando eu jogava basquete, perdendo de 10, 12, o treinador chegava e falava, para com essa porra porque não existe sexta de 12 pontos. Você não vai tirar 12 pontos de uma hora pra outra, você vai ter que tirar 3, tirar 2, não tem sexta de 12 pontos. Parecia que contra o Júnior Barranquilha o Botafogo falou, tomamos um a zero, vamos fazer logo 3 a 1. E aí começou a tomar um contra-ataque atrás do outro. Agora não, agora a gente vê um Botafogo parecendo claramente que ele não vai, que ele construía o jogo aos poucos e ontem acho que o Botafogo mereceu completamente a vitória porque ele foi bem mais eficiente do que o Flamengo, né? Com certeza. Não, e ele chega também, eu acho que um ponto importante é que ele chega com as convicções muito marcadas, né? Que nem o Jorge falou, que ele bota 4 atacantes desde o início. Mas ele, por exemplo, já chegou, barrou o gatito e aí perguntaram pra ele, cara, a opção que eu vou botar o gatito no banco e o John, não, porque o John é melhor com o pé e vai ser ele que vai ser o titular e é isso aí mesmo. E já é, pô. E ainda disse mais, né? Ele falou assim, comigo não tem esse negócio do cara jogar um pouquinho, não. Pra mim, o cara tem que estar pronto pra jogar os 90. E é isso mesmo, né? 90 por jogo, quem eu quero vai ser o cara que vai jogar todo jogo e acabou. E perdeu o Tiquinho, tá recuperando o Eduardo até com outras funções. Quer dizer, é impressionante que em pouco tempo tá dando resultado em desempenho. Se vai ser isso, a gente não sabe porra nenhuma, a gente vai falar já já do Corinthians e Fluminense. Assim, o futebol, o Flamengo, essa queda brutal, sim, passa muito pela queda, inclusive física do Flamengo. Quando o Flamengo fez um tempo bom no Campeonato Brasileiro, foi o segundo tempo contra o São Paulo e mesmo assim o final sofreu mais do que deveria. Tem do Flamengo, tem da Altitude, tem de poupar, um monte de coisa. Mas assim, é muito melhor quem comendo o que tá fazendo o Botafogo. É muito melhor. O Luz Henrique muito bem, tá chegando gente. O Botafogo desiste de tentar entender, aliás, já há muito tempo, né? Mas agora é muito legal. E de novo, celebrem, façam com certeza, agora aproveita, cara. O que vai ser, ele não sabe porra nenhuma, aproveita. O Texor, ele fala muito do Botafogo Wayne, né? Que ele é uma coisa que desde que ele compra o Botafogo, ele bate nessa tecla que ele quer ter uma maneira do Botafogo. Ele bate outras teclas, na verdade. É o que ele mais gosta é bater tecla. Ele digita muito. E aí ele fala muito disso, de ter uma maneira de jogar, implementar. É uma coisa que ele projeta, né? No longo prazo. E aí ele, tanto é que ele fala, não, eu trouxe o Arthur Jorge porque é um cara que é extremamente ofensivo, que é uma parada que eu quero que o Botafogo tenha. Então é uma filosofia de jogo. E de fato, ele, os dois caras que ele trouxe, né? Tirando o... É, o Bruno Laje não foi tanto assim. Mas o Luiz Castro e o Arthur Jorge, que são caras que ele trouxe esses dois pra ficarem cinco anos. Acabou que o Cristiano Ronaldo tinha um telefone do cara e acabou. Não rolou. Mas assim, ele queria que fique... Ele quer que fique cinco anos. Ele quer esse estilo de jogo. E o Arthur Jorge tá entregando o que o Texer pensa de futebol. É, tem um outro ponto, assim, que eu até falei ontem no Prorrogação, que é... É, muita gente olhava o Botafogo e falava assim, o Botafogo tem que ser radical, o Botafogo tem que limpar todo mundo do fracasso do ano passado e começar um time novo. Assim, logicamente que isso no futebol é praticamente impossível de você fazer. No futebol organizado é, né? Se você tem a várzea de Botafogo subindo a Série B, manda os 15 embora, já é. É, é, mas então assim, era muito difícil você fazer. Além dos contratos, você tem questão de que mensagem você vai passar e tudo. Só que o Botafogo, ele fez isso sem exageros. Ontem o time que entrou em campo, ele tinha dois titulares absolutos do ano passado. Três, se você quiser botar o Júnior Santos, porque o Júnior Santos termina como titular absoluto, né? Titular, mas durante boa parte do ano passado o Júnior Santos entrava, saía do time. Uma hora era o Vitor Sá, outra hora, enfim, era o outro ponta lá, enfim. Mas ele tem dois, é o Marlon Freitas e o Eduardo e seria o Tiquinho se tivesse machucado. Então assim, sem muito alarde, sem muita questão de dizer, olha, fizemos uma limpa. O Botafogo fez uma troca e até vai permitir que eventualmente quem precisa entrar no time vai entrar num outro nível. Quando o Tietchan entra, tá num outro nível, o Eduardo voltou aí com a lesão do Tiquinho, voltou produzindo. Acho que foi feito ali uma forma. Eu até, quando o Botafogo classificou pra Libertadores, pra fase de grupos, eu até fiz um texto dizendo, ó, agora o ano de 2023 tá definitivamente fechado, né? Porque você, o ano de 2023 resultou numa vaga na Libertadores que pode resultar em coisa melhor. E acho que isso é um exemplo claro disso. Quando você fez uma troca gradual, sem grande alarde, e hoje até pra galera que eventualmente precise jogar, vai tá mais tranquilo do que seria com o peso do que aconteceu ano passado. O Eduardo, por exemplo, no jogo anterior entrou muito bem. Tranquilo. Não, o que tá jogando... O Marlon Freitas, ele termina o ano passado sendo um dos mais odiados, ele foi de longe. Tanto é que existia um rumor que ele queria ir embora. Eu tenho uma informação que, de fato, ele pensou em ir embora mesmo. O Texor bancou, ele falou, não vai pro Vasco. Pra dois, né? Pra dois, né? Certeza. Ele teve pra ir pro Cruzeiro. Teve praticamente fechado com o Cruzeiro. É porque o Vasco foi bem avançado, assim. Quem travou no final foi o Texor. E depois pro Vasco, é. Eu vou bancar ele. E, de fato, ele começou o ano sendo vaiado em todo jogo. Em todo jogo. Porque a imagem da piscadinha dele no ano passado foi muito emblemática. Foi a imagem da derrocada foi ele, piscando o olho contra o Palmeiras. Então, assim, ele começa o ano sendo extremamente vaiado, jogando mal também. Começou o ano jogando mal. Assim, desde que o Arthur Jorge chega, ele já vinha melhorando. Mas desde que o Arthur Jorge chega, cara, o futebol dele é outro, pô. Ele tá jogando muito. Nos últimos cinco jogos, ele foi pelo menos o top 3 do Botafogo em todos os jogos. No jogo passado, no jogo contra o Universal, ele jogou absurdo. Ontem, ele jogou muito bem. Então, assim, eu acho que ele conseguiu recuperar alguns jogadores que estavam taxados como fracassados do ano passado ainda. Com essa peste do ano passado. Mas eu acho que, obviamente, não foi necessariamente o Arthur Jorge. Mas essa limpada de imagem, sabe? Eu acho que vem muito pela chegada também do Arthur Jorge.